Rapaziada, é o seguinte, no último vídeo que eu postei de Demon Piece aqui no canal, eu comentei que eu cheguei no dono do jogo, né? E pedi para ele alguns itens aqui que poderiam ajudar nas próximas gravações aqui do canal, né? Então, bom, ele pegou, me deu rastreador de frutas e tudo mais, só que entre esses itens, simplesmente ele me deu a espada mais forte aqui do jogo. Uma espada que atualmente custa 1199 Robux, e sim, a Dark Blade, a Ioro, rapaziada. E hoje a gente vai estar testando ela, vendo o quanto de dano ela dá e comparar ela com uma espada que eu tenho já aqui no meu inventário, pra vocês verem o quão forte ela é, e obviamente a gente vai mostrar as habilidades e tudo mais. Mas é isso, ficou curioso? Então bora lá testar essa espada e ver se de fato vale a pena comprar ela. Bom, bora lá então, né pessoal? Eu só queria comentar aqui logo de começo, tá? Que é o seguinte, tá? Não se preocupem. Vou continuar com os guias aqui do Demon Piece, tá? Ontem saiu o Haki, já postei a Black Lag, e logo mais eu vou continuar postando os guias que forem necessários, tá? Mas eu queria logo trazer esse vídeo, aproveitar aqui que a gente tá próximo do lançamento, pra logo mostrar aqui a Ioro, porque eu tô ligado que muita gente que começa no game já quer logo comprar essa espada, porque normalmente em jogo de One Piece, né, que é quando ela aparece, é muito difícil ela aparecer num jogo que não seja One Piece no caso, né, ela é muito roubada, ela normalmente dá muito dano, tem as habilidades mais fortes em si, no geral é uma espada realmente muito poderosa, né, como acontece lá em One Piece realmente, né? Então bora lá ver aqui como é que ela tá aqui no game, o dano e tudo mais, né? Só peço obviamente, né, pra quem curte o Demon Piece aqui no canal, e quiser que eu continue gravando aqui todo santo dia ou quase, já lembra, like, compartilhamento, tamo junto, se é novo seja muito bem-vindo, se curtir, já se inscreve, ativa o sininho aí também, e comenta, comprou aí ouro? Pretende comprar? Não gostou da Ioro? Gostou? Comenta aí, que eu quero saber a sua opinião, lembrando que o comentário ajudou no engajamento do vídeo. E é isso, bora lá, eu tô aqui em Arlong Park, tá, rapaziada? Porque, bom, tô level aqui quase 300, e eu já coletei uma missão, e bora aqui no caso testar essa espada aqui, logo aqui nos ladrões de túmulos. Mas bora lá, pra testar aqui no caso, eu acho que vou tá utilizando aqui no caso o gancho, tá, rapaziada? Porque, bom, vou testar aqui na verdade a Cutlass, só pra mostrar pra você a diferença. A Cutlass é uma espada que a gente pega lá no começo no game, tá? Mas se eu testar aqui agora, ó, 277 de dano, ela dá mais dano do que o gancho dourado. Cara, eu não entendi, eu jurava que o gancho dava mais dano, tá ligado? Mas eu acho que ele não dá tanto dano assim não, deixa eu testar aqui, ó. 148, ele é bem fraquinho, então talvez esse gancho aqui, ele deva dar mais dano nas habilidades, porque eu acho que tem isso aqui, se eu não me engano, tá? Mas beleza, aqui tá a Cutlass, bastante dano, 270 mais ou menos, mas bora ver aqui agora, aí ouro, cara, a lâmina negra lá e bora ver quanto de dano que dá só no M1. Um dano aqui, 239, menos dano que a Cutlass. Aí é triste, porque a maestria aqui no caso tá até maior, então não é caso, tipo, ah, a maestria da Cutlass tá maior, por isso que ela dá mais dano, acho que nem tem isso aqui no jogo, mas não, não é isso, tá ligado? Mas é doido, cara, aqui logo, aí ouro já perdeu pra uma espada, e não é uma espada, tipo, ah, que tá lá pra quinta ilha, não, essa Cutlass eu obtive bem no começo do jogo mesmo, então ela não é uma espada pra quem tá muito avançado no jogo, tá ligado? Então bora lá, coloca ela aqui novamente, né, e bora testar agora as habilidades, porque cada uma dessas espadas tem uma habilidade em si, então bora tá vendo aqui primeiramente a Cutlass, começando primeiramente pelo Cortac, esse aqui, ó, 114 de dano, beleza, e o Facada, 166, legal, né? Lembrando que não juntou lá o dano, tá, eu vou até utilizar novamente aqui o Facada, mas beleza, um dano até que razoável, eu até acho meio curioso isso, porque aqui no jogo, ó, pra vocês verem que realmente aquele era o dano, né, eu acho curioso que aqui no jogo, o M1 dá mais dano, né, cara, normalmente a gente acaba vendo as habilidades sendo, tipo, a melhor coisa das espadas, mas não, o M1 da espada dá mais dano, eu não sei porquê, mas tudo bem, né, beleza, esse foi o dano da Cutlass nas suas habilidades, agora bora testar a Yoro aqui, a Yoro, ela tem um crescendo aqui, que no caso é um ataque que vale a pena você utilizar no curto alcance, então utiliza aqui, ó, 128 de dano, é um dano até que legal, é parecido, mas é um dano um pouquinho maior até, né, só que agora o X, né, 312 de dano, já é muito mais dano, né, as habilidades aqui, pelo menos a Yoro ganhou, nas habilidades, no caso, né, agora bora ativar o Haki aqui, só pra mostrar pra vocês aqui, no caso, o dano com o Haki também, pra quem tiver alguma dúvida, ó, 250 sem Haki, basicamente mais 11 de dano, né, rapaziada, aí vem aquela dúvida, vale a pena, Yoro? Bora logo aqui deixar aqui a minha opinião aqui logo sincera, tá, pra vocês aqui que estão com alguma dúvida se compra ou não a Yoro, tá, rapaziada? Sinceramente, eu acho que não vale a pena, sinceramente, eu acho que a Yoro não vale a pena, se você obter no começo, óbvio que ela vai te ajudar, porque ela é uma espada muito boa, né, a Cutlass aqui, ela tá muito forte, mas, cara, eu vou até aproveitar pra comprar outras espadas, pra gente realmente fazer um comparativo, tipo, ver, tipo, ah, se só é a Cutlass que é muito forte, e as outras são fracas, mas eu acho que, mano, independente, cara, a Cutlass é muito, muito boa, tá ligado? É o nível da Yoro, então, se você quer ter uma das espadas mais fortes, não necessariamente você tem que gastar Robux pra ter a Yoro, tá ligado? Você pode simplesmente comprar a Cutlass, que é super barata, tá ligado? Então, acaba que, realmente, a impressão que fica é que quem vai comprar a Yoro é mais o pessoal que realmente gosta da espada e tudo mais, que gosta do Mihawk, tá ligado? É mais isso, realmente, sabe? Porque dano em si, ela é bem semelhante com as espadas que a gente consegue gratuitamente aqui no jogo. Então, em si, tá ligado? Eu, sinceramente, acho que não vale a pena, tá? Aí, bora chegar aqui, porque eu lembro que aqui tinha um NPC que vendia, se não me engano, uma espada, então, bora pegar aqui, vou até aproveitar pra utilizar aqui a habilidade de voo aqui da fruta, né? Até agora eu não comprei uma fruta, porque eu não tô precisando, né, rapaziada? Mas, bora lá. Chega bem aqui no caso, né? Eu acho que ele tá por aqui, pelo que eu me recordo. Tá procurando comprar Robux ou Game Pass em algum dos jogos mais jogados do Roblox? Apresento pra vocês o servidor PK Bobux. Ah, e antes que eu me esqueça, tá? Essa é a antiga loja do tiozinho, só que agora, novamente, com o cara nova, tá? Lá você vai encontrar um chat onde tem um servidor, onde você vai poder fazer suas compras da forma mais segura possível, já que lá você encontra chat de avaliações, tanto para as compras do servidor e também para a Steph em si. Você também, no servidor principal deles, vai encontrar outros chats muito interessantes. Chat de cal pra você jogar com outras pessoas, interagir, simplesmente. E, o melhor de tudo, lá também tem sorteio de Robux. Então, pra quem não tem dinheiro e quer, pelo menos, participar de futuros sorteios que eles fazem, já vai lá e participa, cara. Tudo é feito de forma gratuita. Mas é isso. Para mais dúvidas, entre no servidor deles. Link na descrição. Boas compras. Tamo junto e bora voltar pro vídeo. Ali, ó, no caso, ele tá bem aqui, né? Bora pegar aqui e falar com ele, porque eu acho que ele tá... Deixa eu ver se é ele que vende aqui uma... Acho que ele vende... É, um bastão de madeira, no caso. Então, compra aqui, ó. Beleza, bastão de madeira. Só lembrando, a Catless não é tão cara. Ela é se bobear até mais barata que esse bastão aqui. Mas bora ver o dano dele aqui, ó. Cara, ele dá mais dano do que é ouro. Então, pra você ver, ele não vale a pena, velho. Não vale a pena. 277 de dano. Isso, sem contar as habilidades. Porque se a gente for contar elas... Mano, eu vou voltar lá pra aquela ilha. Eu vou voltar nela agora pra gente testar lá no Zome e Peixe as habilidades. Porque eu preciso de mais 3 de forma rápida. Então, bora voltar lá rapidinho, né? E, mano, é triste, cara. É bem triste. Eu esperava mais da Ioro, realmente. Eu não tinha feito comparativo ainda, tá ligado? Nem tinha usado muito em ser a Catless. Então, nem tava com isso em mente, tá ligado? Tipo, ah, a Catless vai ser, obviamente, mais forte, tá ligado? Não, eu achava que ela ia ser mais fraca. Mas eu fui pego no pulo aqui, tá ligado? Beleza. Peguei aqui, no caso, a mais 3. Bora testar as habilidades aqui. Primeiramente, Bola de Fogo, né? Porque realmente é, tipo, uma parada de mago, né? E, olha, dar dano continuo. Cara, mano, quase 200 de dano. É um dano da hora, né? Agora o X... Tá, o X tem que ser curto alcance, aparentemente, né? Mas legal, né? Eu achava que era um bastão, realmente. Mas como o cara era um mago, é um bastão de mago mesmo, né? Então, bora pegar aqui, ó. Utilizar o X nele. Tá, dá menos dano. Pelo menos isso aqui, né, cara? Eu acho que eu utilizei certinho ali, mas... Mano, mesmo assim, cara. É bizarro. Uma pena, tá ligado? Que a Yoro realmente não é tão forte, assim, em comparação às outras espadas. Ah, mas por que, Jandre? Tipo, isso cria meio que... Tá ligado? Aquela parada, tipo, não sendo um item P2W. Sim, beleza. Só que se fosse o caso, mano, deixa a espada mais barata. Mais de 1k é muito, tá ligado? Robux, cara. E eu tô sendo sincero com vocês, tá, rapaziada? Obviamente, o Dom pode ver isso aqui. Talvez ficar meio um pé atrás e tal comigo. Mas, mano, aquela parada. Eu quero realmente deixar aqui claro pra vocês aqui se vale ou não a pena. Porque é aquilo. Eu poderia ter comprado, né? Eu dei a sorte que ele me mandou o item e tal. Mas é isso, cara. E ouro, fazer o quê, né, mano? Talvez não é uma espada tão, tão forte quanto eu achava que ela era aqui no Demon Piece. Mas é isso. Comenta o que vocês acharam dela aí, tá? Eu acho que eu vou finalizar por aqui. O intuito era mais esse mesmo. Que era mostrar essa espada de mais de 1k de Robux aqui. Então, é isso. Tamo junto. Eu vejo vocês possivelmente amanhã para mais um vídeo aqui de Demon Piece aqui no canal. Tamo junto. E até a próxima, rapaziada. Fui! Calma, calma que o vídeo não vai acabar por aqui, não. Fica aqui o agradecimento a todos aqueles que se tornaram membro ou impulsionador do grupo do Discord. Muito obrigado mesmo. O nome de vocês estão listados aí na tela. Saibam que vocês fazem total diferença. Busquem esse apoio. A gente pode continuar produzindo vários eventos e sorteios lá no Discord. E também a gente pode se manter sempre gravando vídeo com a melhor qualidade possível. Tentando sempre melhorar aqui no canal, ok? Muito, muito obrigado mesmo. E agora sim, até o próximo vídeo. Tchau!